De um jeito sou Tu caminhas tão leve Pensei Estou tão só Não liberto esta dor Que não morre Bem mais longe a saudade se faz Solta os laços, me prende demais Se compensa, se espera Que se jogue por terra Esta contas sem contas Este pranto sem canto De um jeito sou Eu carrego este fardo no peito E espero o sol Eu não sou de fugir Por despeito Quando partes a chuva que cai Quando chegas o sol se constrói Não tem medo Vem, amor Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto